Coisas que elas deveriam servir o teu dia para a glória de Deus, tem servido para a glória de Satanás. É verdade, Pai, aleluia. E essa noite, nós vamos acabar com isso. Nós vamos trazer ao entendimento da palavra de uma forma diferente. Porque as coisas deveriam ser para a glória de Deus e não para a glória de Satanás. Deus, aleluia. A Bíblia diz que o maior perigo da igreja de hoje não é o perigo da igreja, é o perigo dos falsos profetas. Jesus, na Bíblia, você pode ler a Bíblia inteira, não tem falsa igreja, mas tem falsos profetas. É, Deus, aleluia. Por quê? Porque eles impedem o povo de chegar a Deus. Eles glorificam o reino do mundo, mas não glorificam o reino do amor de Jesus. As pessoas pregam a sabedoria humana, mas não pregam a sabedoria de Deus. Verdade, Deus, aleluia. As pessoas andam por Jesus, se posicionam como se estivessem em Jesus, mas não vivem em Jesus. E é muito clara essa passagem bíblica do cego. É muito clara. A Bíblia diz que Jesus veio para os perdidos, para os doentes, e não veio para isso. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele estava sentado no meio do caminho, cego, pedindo esmola. E um povo seguia Jesus, andava com Jesus. Sabe o que esse povo estava fazendo? Eles estavam participando de um culto desse. De vários. Estavam participando de vários milagres. Assim como nós participamos, e nós aqui sentados, nós sabemos o que é milagre. Porque eu e a minha, eu e você, já somos um milagre. Deus, aleluia. Verdade, Deus. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. Se batize. Batismo é um compromisso. Deus, maravilhoso. Aleluia, Deus. Se batize. Ah, mas eu não estou preparada. Você não é para estar preparado para ser batizado. Porque eu e você somos pecadores. Não quer dizer que eu sou batizado, que eu não sou pecador. A Bíblia diz que o batismo é para remissão. É para o Espírito entrar e alertar. Aleluia. Você é do pecado. A Bíblia diz que esses homens andavam com Jesus, estavam caminhando. De repente, um cego. Um cego começa a aclamar.